A CIDADE NO BRASIL Olá, seja muito bem-vindo, aqui é mais uma aula aqui da nossa disciplina de Direito Tributário, teu curso de Gestão Pública na modalidade AD. Se você já me conhece, eu sou a professora Marial, estou gravando aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, do Instituto Federal de Rondônia, é isso mesmo. Agora que você já conheceu um pouquinho aí dos impostos, fizemos uma breve explanação sobre essa espécie tributária, a gente vai dar continuidade na nossa aula sobre espécies tributárias e vamos conversar sobre taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Mas antes de a gente dar início, como de costume, eu farei a minha áudio descrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou trajando uma roupa preta, basicamente composta por uma calça, uma camisa e um terninho na cor preta. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços interligados por ponto e à minha esquerda temos aqui uma parede branca também, com as iniciais EAD, que significa educação à distância e logo abaixo está escrito mudando realidades. É isso mesmo, a educação à distância vai mudando as realidades aí afora no nosso Brasilzão, inclusive com os nossos alunos aí de Minas Gerais, os nossos alunos da Paraíba, de Pernambuco, e é um imenso prazer estar aqui com vocês, além dos nossos queridos estudantes aqui do estado de Rondônia. Vamos dando continuação aqui a nossa aula de espécies tributárias, eu vou te convidar para me acompanhar aqui na tela para a gente começar o nosso conteúdo, vamos lá? Olha só, vamos começar aqui falando sobre as taxas, vamos lá, olha só. Encontramos como fatos geradores das taxas o exercício do regular, o exercício regular do poder de polícia, tá? Ou a utilização efetiva ou potencial, tá? De serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, tá? Olha só, ou posto à sua disposição, isso aqui vai ser um ponto importante também, tá? Perceba, quando a gente fala de poder de polícia, eu quero que você entenda que é o poder de polícia que a gente estuda dentro do direito administrativo. Não é o poder da polícia, tá? Não é polícia civil, nem polícia militar, nem polícia federal, não é nada disso. É o poder de polícia administrativa ali quando a gente trabalha especialmente com regras ali de direito administrativo, tá certo? Olha só, quando a gente fala de taxa, nós precisamos entender, para começar, que é um serviço público específico e divisível, porque eu preciso determinar quem vai ser o contribuinte que vai estar ali fazendo a utilização daquele serviço, né? Então, nós podemos afirmar que especificidade seria a capacidade de identificar quais seriam os serviços públicos que estariam sendo prestados, ao passo que a divisibilidade seria identificar as pessoas que individualmente estariam usufruindo destes serviços, né? Então, perceba, a especificidade está relacionada com o serviço público prestado e a divisibilidade, quando eu consigo identificar quem são os contribuintes que vão estar usufruindo daquela contraprestação específica. Isso é muito importante para você conhecer aí o conceito de taxa, que vem aí sendo exatamente o oposto dos impostos. Olha só, o que seria esse poder de polícia, né? Ele consiste na necessidade de limitar liberdades individuais em benefício da coletividade. Percebam, um exemplo do poder de polícia é quando uma autoridade de fiscalização está ali utilizando o seu poder para estar ali fiscalizando e autuando uma determinada empresa, caso ela não esteja dentro dos ditames legais. Esse é um poder de polícia. Quando o fiscal ali, da vigilância sanitária, por exemplo, fiscaliza um açougue, né? Fiscaliza um supermercado, identifica que tem ali mercadorias vencidas. Isso, ele está ali atuando com o seu poder de polícia administrativa dentro do seu poder de estar ali fazendo a, no caso ali, a fiscalização, tá? Eu trouxe aqui o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte Considera-se poder de polícia e atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, a higiene, é o exemplo que eu dei para vocês, um fiscal ali da vigilância sanitária que está ali identificando um supermercado, um açougue que tem produtos vencidos, isso pode ser dado como um exemplo de poder de polícia administrativa quando ele vem limitar liberdades em benefício da coletividade. Nesse momento, ele está ali produzindo ali uma defesa da coletividade quando ele faz essa fiscalização. Olha só, para a legitimação da cobrança das taxas, os entes políticos, que vocês já sabem, a União, os Estados, o DF e o município, devem realizar contraprestação exigida pelo sistema jurídico, ou seja, o exercício do poder de polícia ou a prestação do serviço público específico. Foi o que eu acabei de comentar com vocês agora há pouco. Serviço específico. Vou dar um exemplo para você entender. Quando eu pago uma taxa para recolhimento do lixo, lá da minha casa, aquela taxa de recolhimento de resíduos sólidos, resíduos sólidos, dá um exemplo aqui. Eu estou pagando aquela taxa para ter um serviço específico onde o poder público consegue determinar quem é o contribuinte que está sendo beneficiado pela coleta do lixo. Ou seja, eu pago e ele leva o lixo que eu coloco ali na lixeira da minha casa. Então, ele consegue determinar quem é o contribuinte que está ali usufruindo do serviço. Ou seja, são serviços denominados singulares, que dentro do direito a gente fala em latim, ut singuli. São prestados apenas a determinada parcela da sociedade e não para todos. Veja bem, quando a gente faz ali a limpeza de vias públicas, vamos supor que aqui tem uma rua. Aí você vê que a administração pública municipal ali, lugarmente falando, a prefeitura, bota ali o pessoal para fazer a limpeza. O pessoal que faz a limpeza, varre a rua, junta o lixo. Você consegue determinar quem é o contribuinte que vai ser contemplado pelaquela limpeza da rua? Não, você não consegue, porque todas as pessoas vão ficar ali transitando naquela rua. é um serviço ali que nós não podemos denominar como singular. Ele é denominado serviços universais, a gente chama-se serviços universais, basicamente. Porque ali várias pessoas vão estar, de fato, podendo se beneficiar daquela limpeza pública. Então, você consegue perceber que quando eu falo em recolhimento do lixo da minha casa, eu consigo determinar que eu vou estar sendo beneficiada quando o caminhão passa ali e leva o meu lixo. Mas quando a gente fala de limpeza de via pública, eu não consigo dizer que eu estaria sendo unicamente beneficiada com aquele serviço. Então, está aí a grande diferença. A taxa tem que ser determinada, específica e divisível. Esse divisível é no sentido de determinar quem é o contribuinte que pode ser beneficiado. Por quê? Se tiver um milhão de pessoas passando naquela rua, eu não consigo fazer aquela divisão no sentido de dizer quem que está sendo beneficiado ou não. Ali, quem utilizou a via pública vai estar sendo beneficiado. Espero que você tenha entendido o exemplo. Portanto, a taxa de serviço público surge para incidir sobre contribuintes que estariam necessitando da máquina pública de forma específica e divisível, ressaltando a ideia de devolução dos valores gastos na realização de atividades apenas para eles prestadas. Então, se eu pago a taxa para tirar a minha carteira de motorista, então é um serviço que está sendo devolvido para mim. Quando eu estou ali, de fato, tendo a minha CNH. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de situações que não podem ser cobradas mediante taxa. A iluminação pública não pode, porque nós não conseguimos determinar quem são os contribuintes que estariam sendo beneficiados pelaquela iluminação pública. Taxa de limpeza pública das vias e logradouros. Você não consegue determinar quem é o contribuinte ali. Qualquer pessoa que passar, ela vai estar sendo beneficiada pela via que está limpa. Taxa de segurança pública também não pode ser cobrada. Taxa de pavimentação também não pode. Aquela famosa taxa de tapa-buracos, a operação tapa-buracos que a gente vê acontecendo. Não pode o município fazer a cobrança dessa taxa, basicamente porque você também não vai conseguir determinar quem é o contribuinte que vai estar sendo beneficiado pelaquela rua que teve o buraco ali sanado. Taxa de pedágio também não pode ser feita quando não é feita diretamente pelo poder público. Se for o próprio poder público, ele pode estar cobrando a taxa sim. A própria lei determina que taxa de pedágio ela é permitida a cobrança. Mas já teve uma discussão aí pelo nosso Supremo Tribunal Federal que determinou que se o pedágio ele estiver sendo administrado por uma empresa privada, uma empresa jurídica de direito privado ele não vai poder estar cobrando essa taxa tributária porque os impostos, as taxas e todas as espécies tributárias elas só podem ser arrecadadas e cobradas mediante a pessoa jurídica de direito público que são os nossos entes federados. Então, aí na característica da taxa de pedágio que se for cobrada pelo poder público vai ser taxa e a partir do momento que o poder público faz a concessão dessas vias ele pode estar aí cobrando a tarifa de pedágio. Essa empresa que assume aí a administração dessas vias públicas vai estar se valendo da cobrança de tarifa e não mais de taxa, tá? Outra coisa, voltando aqui na nossa tela eu posso te mostrar aqui, taxa de iluminação pública muitas pessoas pensam que ainda pagam a taxa de iluminação pública mas essa informação não é verdadeira ninguém paga mais taxa de iluminação pública o que é pago hoje em dia é a contribuição de iluminação pública que é a COZIP então é outra espécie tributária você não pode confundir a contribuição de iluminação pública com a taxa porque não existe mais hoje em tempos atuais essa taxa de iluminação pública que foi substituída pela COZIP olha só aqui o próximo elemento de destaque no estudo das taxas de serviços públicos atrela-se a possibilidade de cobrança pela prestação pela efetiva prestação ou pela mera disponibilização de modo potencial o que que acontece? se eu coloco ali o meu lixo na lixeira o caminhão do lixo vai passar e vai levar porque eu paguei taxa para recolhimento de resíduos sólidos que a gente costuma chamar de taxa de lixo mas se eu não colocar o meu lixo na lixeira o caminhão do lixo vai passar e se eu não coloquei lixo para ele é indiferente se eu coloquei ou não o que importa é que o serviço está sendo oferecido está sendo posto à minha disposição e eu não utilizei porque eu não quis ou porque eu não produzi lixo ou sei lá porque eu viajei minha casa ficou fechada não importa o que importa é que o serviço ele foi posto à disposição ele consegue definir quem foi o contribuinte ali que foi beneficiado e a utilização ela pode ser efetiva ou potencial então basicamente é isso que o artigo 77 do nosso código tributário nacional traz para a gente vamos falar aqui sobre mais uma espécie tributária contribuições de melhoria ela nasce da proibição do enriquecimento sem causa basicamente porque quando o poder público ele pratica uma melhoria que vem estar aí beneficiando os nossos imóveis logicamente o exemplo é contribuição de melhoria um dos exemplos mais utilizados na doutrina é a pavimentação das ruas poder público vai lá passa o asfalto na rua da minha casa logicamente que vai gerar uma valorização no meu imóvel então a gente vai entender como fato gerador da contribuição de melhoria a realização de obras públicas que ocasionam valorização no imóvel dos contribuintes ou seja, se o poder público está gastando um recurso público uma verba para estar ali valorizando o nosso imóvel mesmo que sem que ele tenha essa intenção passou um asfalto ali construiu uma praça pública que tornou aquele bairro maravilhoso ali um parque muito bacana para as pessoas irem passear se aquela obra valorizou meu imóvel então se eu não tiver ali pagando essa contribuição de melhoria pode caracterizar um enriquecimento sem causa para mim ou seja, ele visa trazer a proibição do enriquecimento sem causa e aí no artigo 81 que é o que fundamenta essa temática nós podemos dizer que a contribuição de melhoria que é cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que dê cor de valorização imobiliária tendo como o limite total da despesa realizada e como o limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel isso significa dizer que quando o poder público faz aquela obra que vem gerar uma melhoria para o meu imóvel lógico que eu não vou pagar o valor total sozinha ou seja, ele vai fazer a conta lá para saber como que ficou a minha proporção para o pagamento do meu imóvel porque um imóvel de uma rua ele pode ser mais beneficiado que o outro então vai ser proporcional esse cálculo para ver aí quanto que eu vou ter que estar pagando aí de contribuição de melhoria, tá? ou seja, quando ele fala que vai ser feito o limite total da obra significa que o poder público não pode lucrar com isso ele tem que ver quanto que ele gastou para estar ali fazendo a distribuição, né? como limite individual, ó aqui ele vai ver quanto que cada um vai ter que pagar né? quanto que proporcionalmente cada um foi beneficiado vai mandar a conta para a pessoa e ele não vai poder cobrar mais do que ele gastou ele tem ali o limite total do que foi gasto ali naquela obra, tá? não pode lucrar só tirar o prejuízo ali do investimento que ele fez, tá? e aqui, ó imaginemos que determinado imóvel é avaliado lá em 200 mil reais antes da realização da obra pública, tá? esse é o exemplo do imóvel finalizada a atividade da administração pública ali, né? o imóvel sofreu uma valorização direta daquela obra passando a valer 220 mil reais, né? no exemplo, a base de cálculo da contribuição de melhoria enquadrada, no caso, em 20 mil reais porque o imóvel já valia 200 mil, então ele valorizou passou a valer 220, então ali a contribuição de melhoria seria no montante de 20 mil reais, tá? então, nós temos que, no caso, deve-se observar o limite total e o limite individual da valorização por meio do limite total, né? no caso, já comentei o ente político, o realizador da obra ele não poderá arrecadar título de contribuição de melhoria mais do que foi gasto, tá? em outras palavras, o limite total estabelece uma espécie de teto, tá? para a cobrança dessa contribuição tá? já no limite individual é aquilo que eu acabei de comentar, tá certo? a cobrança da contribuição será realizada de forma proporcional à valorização de cada que cada imóvel teve individualmente, tá? lembrando que é possível uma obra pública que venha a causar prejuízo para a tua obra, né? então, se acontecer isso você pode estar entrando com uma ingressando com uma ação para estar aí pedindo esse ressarcimento do teu prejuízo então, é uma via de mão dupla se valorizar, você paga se desvalorizar, você entra também para receber tá ok? vamos dando continuidade aqui na nossa aula sobre espécies tributárias vamos conversar agora sobre empréstimos compulsórios, tá? eles têm previsão no artigo 148 da nossa Constituição Federal, tá? ele é de competência da União e ele é instituído mediante lei complementar, né? e tem alguns requisitos poderá ser instituídos para que esses empréstimos compulsórios? vamos lá para atender as despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública de guerra externa ou a sua iminência, tá? no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional mas tem que observar lá o que está disposto no artigo 150 inciso 3º a linha B da nossa Constituição Federal, tá? no parágrafo único diz que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição ou seja se ele for instituído aí para despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública o poder público basicamente vai ter que utilizar para essa situação ele não pode destinar a arrecadação para outra situação que não seja que foi especificada ali no ato da cobrança, tá? o que nós temos por calamidade pública? olha só calamidade pública está relacionada a eventos de casos fortuitos ou força maior aqui eu trouxe exemplo como enchentes maremotos terremotos atrelados a imprevisíveis eventos naturais ou de atuação humana e sobre o que seria guerra externa ou sua iminência guerra externa, né? conflitos bélicos na esfera internacional tendo a União a nossa primeira fonte de proteção, tá? para essa autorização não será necessário o efetivo início da guerra bastando a sua iminência por isso que é guerra externa ou sua iminência o investimento público, tá? a autorização para essa instituição nessa modalidade seria o caráter urgente e de relevante interesse nacional do investimento então esses casos tem que ser observados aí para essa questão da instituição dos empréstimos compulsórios e aqui dando continuidade eu trouxe para vocês aqui essa imagem da nossa fonte bibliográfica aqui Rafael Novage e o empréstimo compulsório pessoal basicamente é um empréstimo forçado mas já teve uma discussão aí na doutrina para entender se era para ser considerado um tributo ou não mas já foi pacificado o entendimento de que é sim um tributo é uma das espécies tributárias empréstimos compulsórios e essa discussão ela deu-se pelo fato de que esse empréstimo compulsório ele é devolvido para o contribuinte né por isso ele tinha essa celeuma aí para ser aí conversado pelo fato da devolução alguma parte da doutrina doutrina minoritária entendia que já que vai devolver pode ser considerado um tributo mas já tem sim já o entendimento aí pacificado de que é sim então o empréstimo compulsório mesmo que ele seja devolvido né pela união aos contribuintes é sim considerado uma espécie tributária tá então vamos lá ele está aqui alicerçado no artigo 148 de competência exclusiva da união ela não pode delegar essa competência porque é exclusiva dela tem que ser instituído por meio de lei complementar tanto para guerra externa e calamidade pública tá é vai estar ali respeitando o princípio da anterioridade e investimento público tá respeitará também a anterioridade anual e nonogesimal beleza então devido a urgência né se vai ter uma guerra externa ou está iminente ou se vai ter um conflito bélico não tem como esperar aí passar o ano que vem ou 90 dias para estar aí fazendo a arrecadação né tem muita urgência portanto não respeito o princípio aqui por exemplo investimento público anual e nonogesimal tá vamos dar continuidade aqui é o nosso conteúdo vamos lá as contribuições especiais a nossa última espécie tributária aqui do nosso estudo né olha só essas contribuições especiais elas surgem como uma espécie tributária afetadas a objetivos previamente determinados né seriam seriam exações instituídas com específicos propósitos de arrecadação para manutenção e intervenção em áreas econômicas e sociais da população manutenção tá e intervenção em áreas econômicas e sociais olha só suas previsões estão lá estampadas basicamente aqui no artigo 149 e o 149A que ele entrou já posteriormente se eu não me engano lá em 2002 né nossa constituição é de 88 e tivemos uma emenda constitucional onde já entrou esse artigo 149A na nossa constituição federal tá e ele tá dentro desse artigo tá designando como competência da união para as seguintes contribuições as especiais sociais as de intervenção no domínio econômico conhecida como as CIDES né e as contribuições corporativas vamos dar continuidade falar mais um pouquinho trouxe aqui essa imagem também do nosso autor ali utilizado para a produção das nossas aulas Rafael Novaes tá temos as contribuições especiais ele tem aqui ó as sociais de competência da união tá no artigo 149 as CIDES que são as contribuições de intervenção no domínio econômico também de competência da união no artigo 149 temos aqui as contribuições especiais corporativas também de competência da união e a COSIP que é a contribuição é para o custeio do serviço de iluminação pública tá competência dos municípios e distrito federal tá aqui entrou pela emenda constitucional ali se eu não me engano de 2002 no artigo 149A tá bom olha só a regra geral tá da competência é da união mas há exceções tá que atribui a índices diversos algumas específicas contribuições quais sejam as contribuições social de previdência tá olha só o regime previdenciário dos servidores públicos será custeado pelo respectivo ente político que estiver vinculado ou seja quem é do município vai estar sendo feito pelo município que é do estado essa contribuição vai estar sendo aí executada pelo estado e da união pela união tá então o tratão de servidores públicos federais a união permanecerá realizando esse recolhimento né das contribuições sociais sobre os seus rendimentos que tá lá no artigo 40 da constituição federal né então a exceção tá ali né das contribuições sociais previdenciárias em relação aos servidores públicos de cada ente né então cada ente responde pelo seu tá e ainda falando aqui da COSIP né que a nossa contribuição para custeio do serviço de iluminação pública né a competência para instituição e especial contribuição utilizada para custear a iluminação pública ela pertencerá aos municípios e ao distrito federal porque nós já sabemos né que há alguns impostos os impostos de competência dos estados e dos municípios também são de competência do distrito federal e aqui na COSIP também a regra é a mesma tá vamos lá e aqui dando continuidade para a gente falar de contribuições especiais nós temos o artigo 6 artigo 6 da nossa constituição federal onde nós encontramos um rol não exaustivo né desses direitos sociais contemplados aí pelo nosso ordenamento jurídico então nós podemos perceber que lá no artigo 6 tá aqui ó são direitos sociais a educação a saúde alimentação trabalho moradia o transporte o lazer a segurança a previdência social a proteção a maternidade a infância assistência ao desamparado na forma da constituição perceba então é um rol não exaustivo porque outros direitos podem ser aí localizados e contemplados aí pelo nosso ordenamento jurídico e também pela nossa própria constituição federal em outros artigos tá então o financiamento dessas atividades sociais será realizado por meio de recursos próprios dos entes políticos alcançados com as receitas tributárias ou não tá entre as receitas tributárias encontraremos as contribuições sociais tá ok e aqui vamos falar um pouquinho da COSIP tá olha só sua finalidade a COSIP que é a contribuição lá de iluminação pública né a sua finalidade seria predominantemente extrafiscal que a maior preocupação não será com a arrecadação e sim com a proteção do elemento social e econômico tá a competência da instituição da COSIP será dos municípios do DF né eu recomendo que você leia o artigo 32 e o permissivo constitucional determina ainda que a arrecadação dessa contribuição será vinculada a manutenção desse serviço público de iluminação tá não vai poder dar outra destinação para o dinheiro que for arrecadado por meio de COSIP a não ser a própria iluminação pública tá porém o município tenha ou o distrito federal tenha faculdade de sua cobrança tá a faculdade sua cobrança será realizada junto a conta de energia elétrica tá vamos lá olha só contribuições corporativas tá estamos chegando aqui para o finalzinho da nossa aula que pena né olha só a essência dessas contribuições corporativas consiste em imunir de receitas as entidades representativas de categorias profissionais econômicas necessárias para a constante busca das melhorias nas relações profissionais e fiscalização no exercício das próprias atividades então doutrinamente a gente tem alguma divisão ela vai dividir em duas modalidades tá essas contribuições corporativas vai ser dividida em contribuições sindicais e contribuição de anuidade dando continuidade aqui as espécies de tributos ainda falar um pouquinho das contribuições especiais especialmente dessas contribuições de intervenção no domínio econômico a CID né ela é de competência exclusiva da União e é utilizada como mecanismo de intervenção na economia social basicamente ela tem a função ali de estar incentivando ou reprimindo alguns setores importantes para a política nacional por meio de instrumentos de regulamentação e da fiscalização dos tributos tá então entre as específicas as específicas contribuições interventivas existentes nós temos aqui como destaque essa CID combustíveis que é a contribuição de intervenção no domínio econômico em relação aos combustíveis tá cuja a instituição depende de pontual manobra constitucional tá então isso aqui é só para você saber o que é a CID né a gente vê muito aí no nosso dia a dia a a pessoal falando em CID combustível e aí com essa breve explanação sobre aí essas contribuições de intervenção no domínio econômico eu vou te convidar para contemplar as nossas referências para você ver aí a nossa constituição federal e a nossa bibliografia recomendada tá certo eu vou te convidar para a gente estar indo para a nossa próxima aula lá na nossa unidade 05 onde nós vamos conversar um pouquinho sobre responsabilidade tributária tá certo um grande abraço contem comigo se tiver dúvida chama o professor mediador aí aqui mesmo no ambiente virtual de aprendizagem que a gente está vai ficar disponível ali para estar suprindo a sua dúvida ok até a próxima aula educação à distância mudando realidades